O que eu percebo nessa juventude de agora, nesses jovens de agora, esse fascínio que eles têm pelo tarô, o que falta a eles é uma espécie de referência simbólica que possa dar a eles algum sentido, algum encaminhamento do pensamento. Então a juventude tem sede de uma mitologia que a nossa cultura não oferece mais, como nos tempos antigos, onde a mitologia era o campo que estruturava todo o sentido. Então essa juventude de hoje vai buscar na astrologia, vai buscar no tarô. E por isso que eu acho importante, a gente que é da filosofia, ocupar esse espaço do esoterismo e do misticismo, tanto para combater o jovem místico, que é despolitizante por natureza, como também para trazer um pouco mais para uma reflexão racional, com uma questão mais da consciência, enfim, para frear o delírio místico. Então muitas pessoas que gostam de filosofia, filósofos, professores de filosofia, rechaçam o esoterismo, o misticismo. Eu entendo, claro, com essas razões disso, mas eu penso que ao invés de rechaçar, empurrar para debaixo do tapete, a gente tem que habitar esse espaço, a gente tem que ocupar esse espaço justamente para trazer uma reflexão mais aprofundada, uma reflexão mais acurada e trazer esse pessoal para um equilíbrio junto com a razão, com a racionalidade, com a reflexão filosófica. Então eu sou um filósofo místico, eu sou um filósofo religioso, eu gosto de filosofia da religião, do misticismo, e por isso que eu faço essa síntese. Não me perguntem como.